Nesta quinta, ser mãe não é fácil, mas ser avó é muito mais difícil. Ela ainda obriga que minha mãe goste mais dos filhos dela. Porque não basta cuidar dos filhos. Quando nasceu meu primeiro filho, a minha mãe vivia com ele. E se essas avós deixam de dar atenção para algum método... Minha mãe só dá atenção pra ela pro filho dela. É reclamação garantida pra cima delas. Pro filho dela, ela dá tudo, não chega nem a pensar, já deu. Casos de Família, nesta quinta, 5 da tarde, no SBT.